Bem mais que as forças poderieis Que a natureza e tudo que se fez Bem mais que tudo criado por Tuas mãos Deus Tu és o início, o meio e o fim Bem mais que os mares, bem mais que o sol E as maravilhas que o mundo conheceu E as riquezas, tesouros desta terra Incomparável és pra mim Por amor, Sua vida entregou Meu Senhor, humilhado foi Como a flor machucada no jardim Morreu por mim Pensou em mim Me amou Por amor, Sua vida entregou Meu Senhor, humilhado foi Como a flor machucada no jardim Morreu por mim Pensou em mim Me amou Bem mais que os mares Bem mais que o sol E as maravilhas que o mundo conheceu E as riquezas, tesouros desta terra E as riquezas, tesouros desta terra Incomparável és pra mim Por amor, Sua vida entregou Meu Senhor, humilhado foi Como a flor machucada no jardim Como a flor machucada no jardim Morreu por mim Penso em mim Penso em mim Me amou Por amor, Sua vida entregou Por amor, Sua vida entregou Correio perdida Por amor, Sua vida entregou Porque Ele…